A rádio do Nintendo 64, oficial, na banquinha dos brinquedos, sempre a gente encontra bastante oportunidade. Preço do quilo do pó do osso do mosquito tá ativado. A Smurfette, ela tá emocionada. E olha só, gente, vai comprar na feira do rolo, toma cuidado. O golpe tá aí, borracha, cai quem quer. Brinque Game aqui. Esse aqui é 10 conto, esse aqui, diferenciado. Eu falo 10, o outro falo 10, 200 ali, confia. Ele tá fazendo outra negociação ali. Agora tem uma Frozen aqui também, que ela é pesada pra caramba. O bicho tem uma cabeção da pesado, parece que é de aça, porra, aqui, mano. Isso aqui é uma criança que tá caindo a cabeça da outra, mata, mano. Isso aqui é pesado pra caramba, mas é bonitinho. Essa daqui dá 10 conto. Aquela garrinha nervuda que eu cheguei a filmar na última vez, ó, ela tá aqui ainda, pai. O Homem-Aranha triste ali, de origem duvidosíssima. Esse aqui, ele tá custando 10 conto, só que assim, nem eu, nem o vendedor sabe que personagem que é esse. Se você puder, já põe pra mim no comentário qual o nome desse personagem. Uma Branca de Neve nervuda, essa daqui tá meio nas últimas aqui. Ela é de borracha, daquelas que fazia barulho, tá ligado? Mas não faz mais nada, isso aqui. Shrek, Shrek, Shrek. E eu ainda tô querendo entender que tipo de dinossauro, que tipo de brinquedo que é esse aqui. Porque esse aqui tá meio estranho, mano. Esse aqui tá no preço do quilo do poço do mosquito, mano. Não dá mais, filho, não dá mais. Olha que bonitinha, essa daqui tá custando 4 reais. Placa de PC tá tendo, pai. Você tem que ter muita coragem pra comprar uma placa dessa de PC aqui, né, mano? Mas assim, às vezes tá até funcionando, né? Ninguém sabe. Só que assim, o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora são PCs, né? Muitos estão quebrados, faltando botão, faltando peça, não liga, problema na fonte, bateria. E cada um deles aqui tem um valor. O vendedor vende tudo no estado aqui. Às vezes o cara precisa de uma peça, tá tendo. Na caixa de brinquedo tem umas oportunidades nervudas, mano. Por exemplo, o Noia da Abelhinha, o brinquedinho rosa para crianças adultas. Esse maluco aqui que parece um Pokémon, tá mais pra um Power World. E esse aqui que eu não faço nem ideia que bicho que é esse aqui, mano. Mas brinquedo é um mundo infinito. Galera, tá curtindo? Deixa seu like porque isso ajuda demais. Já comenta pra mim se você tá curtindo esse formato de gravação de vídeo aqui do canal do colecionador. Olha a Vitrola aí, o rapaz tá pedindo 120, ó. Bonitona, ela vem numa malinha, ó. Não sei, não vou deixar de terminar lá. Você já vai e sabe que tá parado. Aí, ó, o rapaz... Ah, precisa fazer uma manutenção aqui, ó. Tá certo. Tá 120 aí, ó. Tá aí, ó. Sem conta da Faz, ó. Tá sem a fonte, né? Tá sem fonte aqui, ó, mas essa tá bonitona. Tem até uma entrada também, um USB também. Boa. Olha, gente, ó. Saindo 30 reais cada um e esse aqui é diferenciado. Sabe por quê, mano? Porque esse aqui você monta um robô ou você monta um carro, mano. E assim, se for essa propaganda da caixa aqui, mano, é essa propaganda mesmo da caixa? Rapaz, mano, isso aqui, mano, vai até gasolina aqui de verdade aqui, mano. Eu vi um desse aqui na internet e tá custando 60, 70 reais. O vendedor tá vendendo por 30 conto, mano. Às vezes tem umas oportunidades que a gente não encontra mais barato na Feira do Rolo. Por isso que é bom você já se inscrever no canal do colecionador, deixar seu like, porque nós estamos indo ao encontro do mais raro, pai. Ah, cara, Beto, isso que eu tô falando. Ó, gente, ó. Esses aqui, a gente... Os lojistas vendem por aí a 80, 90 reais, né? Na Shopee tá até mais barato, só que tem um esqueminha aí que os caras fazem que vende até um pouquinho mais em conta na feira. Quanto é que você falou? Um é 35, dois é... Aí, ó. 35 e dois, 65 reais. Mas se chorar, faz 50 pra levar dois. Faz, não? Aí forçou, né? Aí já acabou a amizade. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Ó, gente, 15 reais aqui um Pokémon aqui. Esse aqui também é bonitinho, nervudinho, né? Ele vem aqui com uma pecinha aqui, com uma Pokébola aqui, né? Que vem com o Charizard aqui, não sei se dá pra ver muito bem. Mas tá aí uma oportunidade legal. E outra, vai chegando aqui na Feira do Rolo de Guarulhos. Vem aqui, ó, na banquinha do Pastel do Márcio. Vamos ver se ele tá ativado. Salve, Márcio! Ali, ó, Márcio ativado ali, ó. Tamo junto ali, ó. Ah, caramba! Melhor pastel de Guarulhos aí, borracha. E só vamos que vamos, ó. Deixa seu like. O carro vai entrar ali, tô atrapalhando. Mega Drive do meu coração Traz nostalgia e emoção Traz muita alegria e também diversão Mega Drive, bora no coração Melhor videogame igual a ele, não Ó, gente, que da hora. Um baralho, um card game do Horizon Chase. Isso aqui eu não sabia que existia. E uma Top Race aqui, a gente encontrou ela por 180 reais do Super Nintendo. E aí, vale a pena? E essa daqui do Final Fight 2, ela sai por 140 reais. Também é uma oportunidade nervudinha. Nervudinha é nova. E, ó, gente, olha só. Um baralho aqui, ele é diferenciado. Tem uns carrinhos muito loucos, mano. Esse card, ó, um fusquinha rosa, mano. Que oportunidade, mano. E agora, quanto que sai o valor de uma oportunidade dessa daí, pai? Isso aqui? É, quanto sai? Isso aqui pra uma bagatela de 30 reais. 30 reais, mano. 30 reais? Ah! Aí, gente, mas é legal, mano. 30 quanto eu não acho caro um card game. Esse aí é legal, hein, mano? Super Trump. Esse é o Brasil que a gente quer, mano. Eu posso sentir isso. As emoções são fortes, rapaz. Esse jogo do Dragon Ball. Tá sem jogo, pai. Como que pode uma coisa dessa, mano? O golpe tá aí, pai. Cai quem quer. Aqui, a gente tem aqui algumas canetinhas de DS, lacradinha no blister. Cabo USB também a gente encontra. Fonte de Playstation 2, 70 reais. E joguinho de Playstation 4 na oportunidade, papai. É disso que eu tô falando. Se inscreva no nosso canal. Deixa seu like, porque isso ajuda demais, pai. Rapaziada aí, ó. Uhul! Daíada! E camarote tá ali, ó. É, caramba. É disso que eu tô falando. Esse aqui tá... O menino tá vindo de novo. Tá empolgado. Tá empolgado. É a primeira vez que ele vem pra Feira do Rolo. A gente tava falando aqui que ele precisa tomar um golpe pra ele aprender, filho. Não dá nada. Ó, gente. Um Missão Impossível aqui, ó. Esse aqui tá saindo 100 reais aqui. É do Nintendinho aqui na Feira do Rolo. Aí esse aqui sai 70. É um robô-ataque. Né? Esse aqui... Na caixinha, né, mano? Joguinho de Atari na caixinha. É diferente, né? Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui é só a caixinha do Switch? É só a caixinha. Quanto que é uma caixinha dessa? A caixinha tá aí 60. 60 reais, ó. A caixinha do Nintendo Switch. Os Play 1. Rapaz, esse aqui é... Esse teclado é invocado, hein, mano? Deixa eu filmar ele de frente aqui. Eu ia filmar ele de frente, mas ele já tá de frente, mano. Esse aqui é um teclado. E tem as orelhas dos botão. Você põe ele no colo. Ele parece muito um negócio de Playstation 2, mano. Ó que brisa, mano. Deixa eu ver aqui essa entrada aqui, mano. Não, parece que vai quebrar se erguer muito aqui. Caralho, olha o bagulho. Estrutura louca isso aqui, mano. Isso aqui é diferente, mano. Ó, gente, isso aqui é um teclado de colo, mano. Ele é gamer, tá ligado? Tem uns botão aqui. Tem analógico. Isso aqui é botão. Isso aqui é botão. Na lateral tem um monte de botão também, ó. Pra você apertar. Isso é muito louco, mano. Vai pôr o mouse aqui, você encaixa o mouse lá. Quanto que é um desse aqui? Quanto que é um desse aqui? Ó, achamos ali uns bonequinhos do Mario. Aqui uns outros aqui. Ah, isso aí é 90 reais. Esse é grandão. Esse é de colo mesmo. Isso é pra galera que gosta de jogar com o teclado aí no colo. Longe da TV, mano. Ó que Angry Birds da hora, gente. Isso é diferente, mano. Agora tem um carrinho aqui, mano. Esse carrinho aqui é um carrinho gamer, mano. A chama aqui é um carrinho gamer, mano. Olha, dá pra você brincar com ele como se fosse um carrinho. E ao mesmo tempo como um videogame. Preço de shopping, borracha. Você já viu um negocinho desse? Isso é diferente, né, mano? Esse carrinho é de invocado na feira do rolo. Rapaziada. É igual os preços de shopping. O vendedor não sabe o preço, mas esse aqui é diferenciado, hein? Esse aqui entra na categoria videogame, hein, mano? É dos minigames e é Disney, hein? Acho que tá faltando alguma coisa aqui. Tá na tampinha, né? Pra coisar a tela. Tá aí, é uma pena que ele não sabe o preço, mano. E a bateria batendo forte no meu peito Nós somos os heróis da madrugada Os borracha que lutem Vamos lá, com a música Como o arma Quebrar as correntes A banquinha dos brinquedos Sempre a gente encontra bastante oportunidade Preço do quilo do pó do osso do mosquito Tá ativado A Smurfette, ela tá emocionada E olha só, gente Vai comprar na feira do rolo Toma cuidado Porque isso aqui, mano Isso aqui acontece direto Isso aqui o cara vem Compra na emoção Pega na oportunidade Quando vai ver, pai? O golpe tá aí, borracha Cai quem quer O vendedor não tá vendendo Esse aqui ele só mostrou Porque ele tomou um golpe na feira do rolo Ele comprou Pagou cincão Achou que era uma oportunidade Se lascou, mano É presente pra mim? Olha só Que demais! É um presente nervudo Que tá aqui na banquinha dos brinquedos Mas aonde que tá o golpe, colecionador? Toma cuidado, pai Abre teu zóio Antes eu quero mostrar pra vocês Um MM cracudo Esse aqui custa 30 reais Que tá custando 25 Aqui, esse lanterna verde Com a mão grandona O bowser do comecinho do vídeo Ele tá custando 10 reais Que bonitinho! Mas a chama aqui O rádio do Super Mario 64 Eita, cuzão! Oportunidade No estado de nervo Sabe quanto que tá custando? É oficial Mas não funciona, né? Porque tá na feira do rolo Então não vai funcionar, né? Às vezes funciona, né? Pode ser que o golpe não... Se quiser sim, né? Se quiser sim, né? Mas sabe quanto que ele custa, gente? O que vale é a honestidade Se funciona, funciona Se não funciona... Se não funciona... Só tá saindo aqui, ó Rádio do Nintendo 64 Oficial por 30 reais Eu tô achando que isso aqui é uma oportunidade Compra se quiser Ó, oportunidade que eu já tô irritado Funciona com pilha, mano Por 30 reais aqui, mano Não tá feio não, mano Agora eu vou mostrar pra vocês o golpe que o vendedor tomou Pagou 5, cão Só os idiotas tomam um golpe assim, né? Só os idiotas, hein, mano? Caramba E ele tá me dando de presente isso aqui, ó Agora o que eu vou fazer com isso? Eu não sei Olha o chip Todo quebrado Todo nervudo lá dentro, mano Ô, rapaz Eu sempre falo pra vocês que na Feira do Rolo a gente encontra de tudo E tem que tomar cuidado, mano Porque vários golpes que a gente encontra, pai Tá aí, ó O chip todo nervudo O vendedor pagou 5 conto E não tá funcionando Você Teria coragem de comprar uma oportunidade dessa na Feira do Rolo? Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra N64 Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho Considere se tornar um membro Ou ajude o canal com o Pix com o colecionador Claro É só se você quiser E qualquer valor ajuda demais no rolê Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Não se esqueça de curtir e compartilhar Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos